Olá, olá amigos, olá Giovana. Tudo bem, Giovana? Olha, Giovana, nós estivemos em Londres, numa organização não governamental chamada A Political. E o que nós vimos lá é algo muito interessante. Trata-se de um projeto que, dentre outras atividades, carrega consigo a possibilidade de um banco de dados de casos de políticas públicas de vários lugares do mundo. Agora você imagina, Giovana, que um cidadão comum, que seja servidor público, possa se inscrever neste banco de dados do A Political e acessar políticas públicas de todo o planeta buscando entender qual era o problema que o servidor público tinha, o desafio que o servidor público tinha e como ele resolveu essa questão, ou que tipo de dificuldade ele encontrou, ou como ele conseguiu refletir e pensar sobre questões desafiadoras. É óbvio que nem tudo o que a gente faz no Brasil vai ser semelhante, quiçá por vezes parecido com aquilo que é feito em outros países. Mas a inspiração é importante, a inspiração é relevante. E, obviamente, num banco de dados dessa natureza, nós vamos encontrar casos brasileiros e, obviamente, que os nossos servidores podem contribuir com esse banco de dados. Olha, realmente, integrar servidores públicos pelo mundo é algo bastante desafiador e interessante. Vamos lá, pessoal. Essas são as coisas que eu tenho aprendido aqui na Inglaterra, no módulo internacional do Centro de Liderança Pública, do curso que eu coordeno. Aqui na Blavatnik School a gente tem o nosso módulo internacional. E eu falo pra vocês direto de Oxford. Avança, democracia. Avança. Avança. Avança.